Canal Carlos Afonso TV sempre atualizando você das notícias, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative o sininho para receber as notificações do Plantão Bacurau. E aliás, siga a gente também no Instagram, Carlos Afonso TV, a notícia tem prioridade para você. E uma execução aconteceu na madrugada desta quinta-feira, dessa vez em Santa Rosa, Achichá. Homens armados invadiram uma residência na qual estava a vítima, conhecido como Gilvan Santos Gomes, de 27 anos. Ele que era morador do povoado Munir Mirim, que também é Achichá, mas estava recentemente há pouco tempo morando aqui em Santa Rosa. Estava dormindo no momento que os homens chegaram fortemente armados e dispararam várias vezes contra a vítima, contra o senhor Gilvan. A família estava lá também, mas ninguém fez nada, graças a Deus, com os familiares. Apenas eles tinham um destino certo, que era contra o Gilvan. E executaram, depois tomaram rumo ignorado. Ainda não se sabe as motivações, a polícia vai investigar o caso, o corpo já foi removido. E agora há pouco estava também em frente à delegacia regional de Rosário para os procedimentos dentro do carro da funerária. E lógico que o que inculca a polícia neste momento é que ele era morador do povoado Munir Mirim, de Achichá. E há pouco tempo estava morando em Santa Rosa. E lá teve o seu destino final quando o executaram. Motivações não se sabe. O corpo também foi encaminhado para o Instituto Médico Legal em São Luís, onde passará por perícia. Este é o canal Carlos Afonso TV, sempre atualizando você. Inscreva-se no canal, dê o seu like, ative o sininho para receber as notificações. Siga a gente no Instagram, porque a notícia aqui do Carlos Afonso TV tem prioridade para você.